olá pessoal tudo bem então tá bom pedindo logo um like se inscreva compartilhe vão fazer esse canal crescer essa história aqui também é boa seguinte pode mandar uma carta assim que morou morou sozinho e que aconteceu e mandou uma casa que um tempo atrás ele foi lá vê lá um senhor que tinha falecido tá tudo bem né rapaz o senhor morreu lá tudo nessa casa não sabe de que ele faleceu mas né foi lá vê lá que vizinho conheci todo mundo lá e tudo bem passou um tempo esse lugar a casa pedido estava todo lugar ele foi lá falar com o proprietário para morar lá e foi morar e nem tá morando tranquilo morava sozinho trabalhava e dormir lá normal quando estava deitado na cama sala grande tudo era grande a cozinha grande né dois quartos vão ficar vazio né dizia que a mãe dele mora é dormir no outro quarto aí a hora dele dormir no emprego de nossa semana e para casa dele né bom que acontecia é quando ele estava lá deitar na cama revi a sala a dar para ver tranquilo né a porta estava aberta uma certa noite lá muitas noites aconteceu isso ele ficava olhando assim você não se eu vim cá eu eu velei aquele senhor não falou o nome dele né mas velei o fulano de tal aqui e passa uma noite aqui não vi e hoje eu venho morar aqui e ainda bem que eu fiz um desejei nenhum mal não fiz nenhum mal para ele ou para a família dele que eu tô aqui sozinho e ele ficava aqui eu vi eu lembro do caixão aqui na sala aqui e aí eu comei assim foi nossa sabe que ele pode aparecer para mim nunca fiz nada para ele é o o a calma dele era essa a confiança dele que eu quero dizer era essa eu nunca fiz nada para ele não tem motivo então para ele vim cá me assustar né e o e esse rapaz era como diz na minha opinião acho que tinha muita coragem para dormir lá sozinho né mas tudo bem né cada um cada um cada um aí é verdade né dormir aqui ó eu velei ele aqui agora eu não durmo aqui sozinho um dia estava deitado a porta dele que já era noite estava só esperando para dar uma hora para dormir que estava deitado em tranquilo a porta que era de tramelo nos trincos fechava e trancava em cima aquele tique daquele que ela trava lá abriu sozinha e a porta encostou 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 para trás ele olhou assim ele estava na sala olhou e foi lá vi a porta escancarada para trás né e foi lá fora olhou para um lado olhou para o outro acendeu a luz da área lá fora não tinha ninguém pegou voltou para dentro fechou a porta trancou no trinco na chave beleza aí foi né foi dentro da casa dele na sala para o domínio é que eu tinha que estar cedo foi deitou deitou na cama lá inclusive até uma cama de solteiro e foi deitou tranquilinho quando estava assim tipo assim quase dormindo alguém vai deita por trás dele sabe quando a pessoa deita assim e tipo quase como se fosse com conchinha mesmo encostou atrás dele né ele não tava dormindo mas sentiu tanto escuro e só encostou eu senti o que alguém deitou atrás dele e eu tô pô meu a cadeira ser um fantasma vai querer com ele vai querer me possuir mais logo desse jeito aí não né aí já sabia no escuro onde é que era o acendedor e já levantar meter o dedo no acendedor acender a luz abrir a porta e vazar nesse caso tivesse alguma coisa na cama levantou num pulo só já acendeu a luz já olhou para a cama vazia não é possível aí já sentou lá na sala e olhando para o quarto onde estava não é possível alguém encostou sentou deitou atrás de mim você tem alguma coisa errada aqui nessa nessa casa a porta abre é como dizia a porta abre a pessoa um sei lá o que deitou atrás de mim eu senti que alguém deitou encostou atrás de mim mesmo não tô num como não uso droga não uso nenhuma não tô tonto tem alguma coisa errada aí e passou né tempos atrás aí contando tempos atrás ele levantou foi lá no banheiro passar por essa porta da cozinha quando ele entrou no banheiro assim que acendeu a luz a luz apagou e aí foi até com defeito né porque a casa já era antiga acendeu de novo a luz apagou no vitro do do banheiro ele viu um vulto do lado de fora e aí você sabe que lá no quintal morava mais gente não é só ele tinha umas quatro famílias então deixa esquecer da luz então fulano tá fazendo uma gracinha aqui que era muito amigo dele é ou dá um susto nele aí viu que eu vou passar atrás do vidro assim na frente da janela pelo lado de fora passando um vidro assim e foi abrir o vitor de uma vez a safado você tá aí né quando ele olhou fora de ninguém ele olhou assim de trono que eles que eles basculantes assim ele olhou e falou não tem ninguém não fechou o vidro e no banheiro e foi esse no banheiro vai escovar os dentes nem os dentes ele escovou vazou e foi deitar e foi dormir aí pegou e falou assim pra mim na carta eu passei o que passei uns seis anos nessa casa dormindo nunca vi nada nunca vi nada nunca presenciei nada nunca aconteceu nada comigo mas algumas coisinhas de vez em quando acontecia era uma luz que que acendia apagava uma porta de guarda-roupa que abria fechava sozinho mas eu nunca fui assim de achar tudo é sobrenatural não não pensava isso não sabia que alguma coisa tremia as paredes lá fora o caminhão se tem alguma coisinha que acontecia mas nunca achei que isso foi só no sobrenatural alguma coisa assim fantasmagórica nada disso não pensar isso não mesmo sabendo que houve alguns acontecimentos meio que suspeito naquela casa né aí só falou assim eu tenho certeza eu não desejei mal pra ninguém então tem certeza também que mal não vamos fazer eu vivo dentro dessa cartilha eu faço bem que tenho certeza que alguém vai fazer bem pra mim também a minha a minha a minha minha cartilha funciona desse jeito né e é isso aí mais uma casa que eu que eu vi aqui que eu presenciei tá aqui e eu agradeço demais mais uma vez vamos encontrar mais umas histórias tem mais algumas ali depois nós vamos lendo devagarzinho e compartilhando esse essas histórias para a gente pôr esse canal para crescer que tem muita história boa para ser lida contada e sentida espalhe para três pessoas vão fazer esse canal crescer certinho a certinho me agradeço auri e aعمy